Opa, Naô! Naô, Naô! Elebrador na aldeia, da dona Cachoeira em noite de luar O alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Elebrador na aldeia, elebrador na aldeia Da dona Cachoeira em noite de luar O alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Elebrador na aldeia, caô, caô E aqui vai bradar, caô, caô Elebrador na aldeia, elebrador na aldeia Lá no Churema Elebrador na aldeia, caô, caô E aqui vai bradar, caô, caô Elebrador na pedreira, ele nasceu na Cachoeira Lá no Churema Elebrador na aldeia, caô, caô Elebrador na aldeia, caô E aqui vai bradar, caô, caô E aqui vai bradar, caô Elebrador na aldeia, caô E aqui vai bradar, caô E aí Pra toda a chuveira, pra toda a chuveira, em grande de voar No alto da pedreira, pra fazer justiça, pra nos ajudar Ele pra toda a aldeia, pra toda a chuveira, em grande de voar Vamos dar a bebeira, pra fazer justiça, pra nas ajudar Ele pra toda a aldeia, pra toda a urna, pra toda a chuveira, em grande de voar Ele pra toda a pedreira, ele nasceu na chuveira, pra nos ajudar Ele pra toda a aldeia, pra toda a chuveira, pra toda a chuveira, pra toda a chuveira Ele nasceu na chuveira, pra nos jureira Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! O que é a seleção?